Olá, pessoal! Tudo bem? Já estou vendo aqui no chat, né? Já dei um oi aí para o Matheus. Matheus, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. O Jefferson também está acompanhando. Bem-vindo, Jefferson. Boa tarde. E aí, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Quem mais que está assistindo, dá um oi aí no chat para eu poder cumprimentar vocês aqui na transmissão ao vivo. O áudio está legal? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me vendo? Tudo certinho, Jefferson. Está tudo bem por aqui. Bom, então tá, gente. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente fazer a correção do Enem 2018, tá? Então, nós vamos fazer a correção dessa prova hoje. Então, se está tudo certo com o áudio e com o vídeo, vamos começar, né? Que a gente agendou para as duas da tarde, essa aula de hoje. E já são duas e uma. Ah, Jefferson, que bom que a imagem está ótima também, ok? O Matheus também me informou ali que está tudo certinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui no chat. Vira e mexe, eu estou voltando aqui para interagir com vocês e ver o que vocês estão comentando, beleza? Muito bem. Então, vamos trocar aqui para a apresentação. Gente, essa prova do Enem de 2018, ela teve uma característica bem curiosa, que foi que ela teve algumas questões que a interdisciplinaridade estava bem evidente, tá? E isso é uma coisa que tem sido cada vez um pouco mais frequente, assim, na Ney, né? Então, a gente conseguir relacionar os conceitos, assim, tanto da química, da física, da biologia, é bem importante, tá? Nessa prova, teve uma questão de física, por exemplo, que falava sobre o peixe elétrico, né? Então, saber um pouquinho da fisiologia do peixe e tal é bacana, pode ajudar a resolver algumas questões. Então, vamos começar aqui. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Então, o que a gente tem, né? A gente tem um problema no processo digestivo, que é a falta de afinidade entre os lipídios, moléculas de gordura e a água, né? Então, para a gente entender bem isso, a gente pode pensar, por exemplo, num prato que está bem engordurado, né? Se você vai lavar esse prato só com água, você consegue remover essa gordura com facilidade? Não, você precisa do sabão, né? Você precisa de uma substância que vá ter o que a gente chama de uma ação detergente. Então, olha só o que acontece com os ácidos biliares, né? Os ácidos biliares que são armazenados na bile, que são produzidos na bile, né? Que fica dentro da vesícula biliar, um líquido chamado bile, né? E são produzidos no fígado, né? Esses ácidos biliares. Na imagem, a gente está vendo aí um aglomerado de lipídios, assim, né? A gente tem ali um grupo de lipídios e a gente vê que esse lipídio, ele está envolvido já por esses sais biliares, né? Por esse ácido biliares. O que acontece nesse ácido biliares? Você vai ter um lado dele que vai ser hidrofílico e um lado dele que vai ser hidrofóbico. Esse lado que é hidrofóbico, ele vai se ligar, ele vai ficar bem próximo ali do lipídio, né? Porque o lipídio também é hidrofóbico, então tem afinidade entre os dois. E o lado hidrofílico vai ficar voltado para onde está a água, né? Porque tem afinidade com a água. Então, isso ajuda a emulsificar esses lipídios. Isso que é o processo de emulsificação, tá? Como a gente está vendo ali nessa imagem. Então, ele está perguntando qual é a função desses ácidos nesse processo todo. Vamos dar uma analisada nas alternativas, ó. Hidrolisar os lipídios. Não, não tem uma reação de hidrólise de lipídios, né? Quem vai fazer a digestão dos lipídios no processo digestivo mesmo, que ocorre no nosso corpo, são enzimas do tipo lipases, tá? Letra C. Tornar os lipídios anfifílicos. Anfifílico é o caráter do ácido biliar, tá? Ele vai ter uma parte que você tem uma afinidade com a água e outra parte que não tem afinidade. Então, isso é anfifílico. O lipídio, ele continua sendo hidrofóbico. Ele não muda essa característica. Letra D. Promover a secreção de lipases. Também não, tá? Não está associado à secreção de lipases, à presença dos ácidos biliares. Letra E. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Também não, tá? Não vai fazer com que os lipídios se movimentem através do intestino, à presença desses ácidos biliares. Então, qual é a alternativa correta para essa questão? É a alternativa B, né? Agir como detergente, tá? Então, a gente fala que os ácidos biliares, eles têm função detergente, justamente porque eles vão ajudar na solubilização, na emulsificação dos lipídios. Alguma dúvida nessa questão? Eu vou esperar um pouquinho, porque tem uma diferença, né? Entre o... Um atraso aí entre o tempo da transmissão. Ó, o Matheus tá falando ali, letra B. Isso mesmo, Matheus. E aí, essa próxima questão aqui, gente, ela é sobre a ecologia, né? Lembrando que ecologia é um dos temas que mais aparece no Enem, né? Então, ir para a prova do Enem sem ter estudado ecologia não vai dar muito certo, tá? Precisa estudar ecologia para essa prova. Então, vamos dar uma olhada ali, ó. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações, como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação de biodiversidade é efetiva por quê? Então, ele está falando dos corredores ecológicos, né? E na imagem, a gente está observando isso, tá? Um corredor ecológico, ó. Você tem um espaço de mata mais estreito, formando um corredor que está ligando dois espaços maiores, tá? Bom, por que que se faz isso, né? Qual que é o objetivo disso? Quando a gente fala sobre processo de especiação, uma das formas do processo de especiação ocorrer é quando você tem uma barreira entre dois fragmentos de mata que não tem uma interação entre os seres vivos desses fragmentos, né? Não tem um fluxo de genes, não tem troca de genes, porque o animal do fragmento A não vai se reproduzir com o animal do fragmento B. Se isso acontece de forma natural, até não é tão problemático. O que que a gente tem hoje, né? A gente tem um problema de muita fragmentação das florestas pela ação humana, né? Pelo desmatamento que a gente faz. Então, eles pensaram, poxa, então vamos começar a construir, né? Esses corredores ecológicos para que possa ter, né? Uma interação aí com a população do fragmento A com a população do fragmento B. Beleza. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas agora. Por que que ajuda a recuperar a biodiversidade, né? Porque intensifica o manejo de espécies? Não, né? Você não está fazendo manejo de espécies, você está construindo um corredor ecológico ali. Letra C. Amplia o processo de ocupação humana? Também não, né? É justamente o contrário. A gente quer preservar as áreas de mata. Letra D. Aumenta o número de indivíduos nas populações? Pode ser uma consequência, tá? Mas não é o objetivo principal de um corredor ecológico. Letra E. Favorece a formação de linhas de proteção integral? Também não. Proteção integral é quando você não pode mexer de forma nenhuma naquela região, né? Isso não está associado necessariamente a corredores ecológicos. Então, quem é a nossa resposta correta? A letra E. Propicia o fluxo gênico. Aquilo que a gente estava comentando, né? Da troca de genes entre os organismos da mata A com os organismos da mata B. Porque eles vão conseguir transitar nesse corredor ecológico. Isso aí, Matheus, letra A. O Jefferson também respondeu certinho. Fluxo gênico. Ó, e essa questão agora, a questão de número 95, ela também traz um tema que aparece no Enem, né? Uma área da biologia que aparece no Enem, que é a área que a gente chama de citologia, né? Cito quer dizer célula logística. Então, a área que se dedica a estudar as células. Muito bem, vamos ler esse anunciado aqui comigo. O ciclo, no ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que danos sejam reparados ou induzindo a célula a autodestruição, processo de apoptose, né? Morte celular programada. A ausência dessa proteína poderá favorecer A. Então, olha o que essa proteína P53 faz, né? Ela é uma proteína que ela é ativada quando uma mutação acontece no DNA. Quando uma célula vai se dividir, antes da divisão, ela precisa duplicar o material genético dela. E aí, se esse material genético foi duplicado, mas tem algum erro no processo de duplicação, na sequência de bases nitrogenadas, né? Existe alguma mutação? Esse processo, ele é interrompido, tá? O ciclo celular, ele é interrompido para que o erro seja corrigido. E esse erro não seja propagado para outras células. Então, a P53, ela é ativada nesse contexto, tá? E ela impede que o ciclo celular continue. Se o reparo não for feito, né? Não for possível fazer, se for uma mutação muito grave, né? Essa célula vai entrar em apoptose em morte celular programada. Muito bem. A ausência dessa proteína. Então, se não tem essa proteína P53, o que acontece? Redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Não, não é uma redução de síntese de DNA, né? Se a proteína P53, ela não está presente, o ciclo celular, ele vai continuar, mas ele não vai ser acelerado, tá? Letra B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA. O DNA, quando a P53 está presente, ele já está danificado, tá? Então, a ausência dessa proteína não vai fazer com que a célula saia do ciclo celular. Inclusive, vai fazer com que a célula continue no ciclo celular, né? Ela vai continuar o processo de divisão. Letra C. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo apoptose. Sem a P53, a apoptose não acontece. Então, essa também está errada. Letra D. Manutenção da estabilidade genética favorecendo a longevidade. Gente, a presença da P53 é que possibilita manter a estabilidade genética, tá? Se ela não está presente, esse processo de estabilidade genética fica prejudicado. Porque aí eu não vou ter nenhum controle sobre as mutações que estão acontecendo no material genético. Então, ó, a alternativa E agora comigo, ó. É proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então, quando você não tem a P53 presente, é justamente isso que pode acontecer. Uma proliferação exagerada das células. As células vão se dividir de forma descontrolada. E isso vai resultar na formação de um tumor. Tanto é que os pesquisadores, eles estão sempre procurando, né, curas para o câncer e tal. E eles sempre estão olhando para essa proteína P53, ok? Então, é o número 95, letra E. Beleza? Alguém está com uma dúvida? Matheus acertou aí também, parabéns. E agora vamos lá para a questão 102. Agora, 102, ela muda de área, né? Ela é uma questão, ela vai falar sobre zoologia, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, o desenvolvimento completo. Olo quer dizer todo, tá? Então, por isso, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Ó, presta atenção, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas, em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da. Então, olha essa imagem que eu coloquei aí, né? A gente tem, então, uma borboleta adulta, né? Que ela está sexualmente madura e ela casala, e aí são produzidos ovos. Desses ovos, eclodem larvas, que vão se alimentar por um longo período de tempo, né? Vão comer diversas folhas, até que elas entrem no processo de pulpa, né? E nesse momento, quando elas são pulpa, é que elas vão sofrer as modificações necessárias para que se torne um adulto sexualmente maduro. Muito bem, então, olha só, esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da. Pensa comigo aqui, ó. A larva, né, ela vai ter um hábito diferente do indivíduo adulto, certo? Então, a gente pode dizer que esses organismos, eles estarão em nichos ecológicos diferentes, tá? Lembrando que nicho ecológico são as ações que um organismo tem no ambiente em que ele vive para poder se manter vivo. Então, letra A. A proteção na fase pulpa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Bom, a fase da pulpa é uma fase em que há uma certa proteção, né? Então, vai favorecer a sobrevivência, mas não é o que responde a nossa pergunta. Letra B. Produção de muitos ovos, larvas e pulpas, larvas e pulpas, aumentando o número de adultos. Poderia ser, tá? Não tá errado isso. Só que, assim, ele tava falando, ele destacou ali, né, que esses organismos ocupam diversos habitats. Então, eles vão estar presentes em locais diferentes. O nicho ecológico deles vai ser diferente também. Letra D. Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Na fase de pulpa, não tem ingestão de alimento. Letra E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. A lagarta e o adulto, eles não se alimentam da mesma coisa, né? Então, a lagarta, ela vai comer folha e o adulto, né, vai pegar néctar, por exemplo, das flores, tá? Então, vamos dar uma olhada pra letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Então, a lagarta, ó, ela se alimenta de uma outra coisa que o adulto não come. Por isso que o nicho ecológico delas é diferente. E é justamente isso que favorece a sobrevivência, tá? Que não há competição entre esses organismos. Então, na 102, a questão correta é a letra C. Ah, o Matheus tá falando que lembra bem dessa questão. Tem questão que marca a gente, né, Matheus? Não é a primeira vez que eu tô fazendo a correção dessa prova. Aí eu tava preparando a apresentação pra vocês. E eu tava, nossa, essa questão, eu até lembro já de ter gravado a correção dela e tal. Tem coisa que fica marcada mesmo na nossa memória. Beleza. E aí, olha só, né, aproveitando essa pegada aí de insetos, né, uma questão sobre polinização. Antes da gente começar, o Matheus tá falando ali C, o Jefferson também respondeu C. Muito bem, gente. É porque as diferentes fases da vida se alimentam de coisas diferentes. Isso mesmo, perfeito raciocínio de vocês. Questão 105. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como vento e água. A estratégia evolutiva que resulta em uma polinização mais eficiente quando esta depende do vento é... Bom, olha só, bio quer dizer vida, né? Então, uma polinização biótica é aquela que vai depender de outros seres vivos. Aí, a gente pode pensar na abelha, a gente pode pensar na borboleta, tá? E aí, a gente tem a polinização, né, abiótica. O A quer dizer ausência de vida, né, independência de vida. Então, é um processo de polinização que vai depender de outros fatores, como água ou vento, tá? E ele tá focando no vento, tá? É... muito bem. E ele pergunta pra gente, né, qual é a estratégia evolutiva que permite que a polinização pelo vento seja mais eficiente? Vamos ver aqui as alternativas. A diminuição do cálice. O que que é o cálice, né? O cálice é aquela partezinha verde que a gente tá vendo aqui, onde as pétalas se inserem. Então, o tamanho do cálice não influencia no processo de polinização. Letra B. Alongamento do ovário, né? O ovário é aquela parte que está no meio, tá? Do... está entre os estames ali. Que a gente vai ver que ela tá bem no finalzinho ali do gineceu, tá? O alongamento do ovário também não influencia no processo de polinização. Letra C. Disponibilização do néctar. E, ó, a letra C e a letra D, elas são bem interessantes pra gente discutir a questão dos insetos como agentes polinizadores, né? Então, néctar disponível vai atrair inseto. Intensificação da cor das pétalas, ou seja, pétalas mais coloridas, né? Com cores mais vibrantes. Isso também contribui pra atração de insetos. Então, essas seriam duas alternativas associadas a um processo de polinização biótica, que depende de seres vivos. Agora, olha aqui comigo. A letra E. Aumento do número de estames. Gente, a flor que tá aparecendo ali é o... É o lírio, tá? É... O lírio, ele é uma planta que tem uma grande quantidade de pólen. E esse pólen, ele vai tá localizado nos estames, que é a estrutura reprodutiva masculina. Eu lembro até de uma vez que eu comprei um lírio pra minha mãe, tá? De presente. E, gente, espalhava tanto pólen, mas tanto pólen pela casa, que eu tive uma das piores crises de rinite alérgica da minha vida. E por que que ele espalhava tanto pólen? Né? Porque o pólen ali, ele é super levinho, tá? E aí, ele acaba sendo levado pelo vento. Então, qualquer passadinha perto do lírio faz com que aquele pólen se espalhasse pela casa. Então, ó... O aumento do número de estames é que vai contribuir evolutivamente, né? É a estratégia evolutiva que favorece a polinização pelo vento. Então, 105, letra E. Isso mesmo, Jefferson. A bióticos não pode ser anecta nem cor das pétalas. Muito bem. Essa questão 107 aqui, ela também é muito bacana, tá? Porque ela fala da biotecnologia. Uma área da biologia que também se destaca na prova do Enem. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans. E selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso de leveduras modificadas objetiva. Quero só aproveitar para parar e revisar um conceito com vocês, né? Essas leveduras, elas estão recebendo genes que codificam peroxidases, tá? Então, elas estão recebendo genes de outra espécie. Então, a gente pode dizer que são leveduras transgênicas, tá? Muito bem. Então, o que essas leveduras vão fazer de diferente, né? O que elas vão trazer de diferente para esse processo? Letra E, associar a ação bactericida ao clareamento, né? A questão de matar bactérias. Em nenhum momento está se falando de ação bactericida, tá? Letra E, aumentar a resistência dos genes aos peróxidos. Veja só, se a gente está falando de peroxidase, da ação dessa enzima, tá? Eu não quero que o gene seja mais resistente, né? Então, não é também o nosso objetivo. Letra E, C, elevar a capacidade de clareamento do genes. A gente não está falando sobre a elevação da capacidade. As leveduras não eram capazes de clarear o genes antes, né? Letra B, eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Não, isso não elimina a necessidade, né? A água que a gente consome, ela ainda assim precisa ser tratada, tá? Letra A, reduzir a quantidade e reduz os resíduos tóxicos nos defluentes da lavagem. Então, o que acontece? Esse líquido que é utilizado para fazer esse processo de clareamento do genes, ele acaba virando efluente, né? Isso quer dizer o quê? Que ele vai ser jogado em rios, né? Ele pode alcançar os mares. E aí, qual é a vantagem da gente utilizar essas leveduras? Que a gente não vai ter resíduos tóxicos presentes naquele efluente. O que contribui para a preservação do meio ambiente. Então, questão 107, letra A, a resposta. Vamos lá agora, então, para a questão 112. A questão 112 vai falar um pouco de genética, de biologia molecular. Então, acompanha aqui a leitura comigo. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse conteúdo... Desculpa, pessoal. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como? Então, olha só. Nessa questão, ele está falando de código genético e ele está falando de genoma. São coisas diferentes, tá? O genoma é formado pelo código genético, mas o genoma é exclusivo e diferente de uma espécie para outra. Então, o genoma humano vai ser diferente do genoma da cevada. Por quê? Porque nós não temos os mesmos genes, a mesma quantidade de genes que a cevada. Tranquilo? E aí, olha só. Lá na primeira frase, ele fala que um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Gente, o código genético, a gente fala que ele é universal, né? Ele não muda de um organismo para o outro, tá? Então, veja só. Eu trouxe uma tabelinha para vocês em que estão listadas as bases nitrogenadas e mostram as diversas formas que essas bases nitrogenadas podem ser combinadas para que a gente tenha produção de aminoácidos. Então, por exemplo, se eu juntar três uracilas, eu vou formar o aminoácido fenilalanina. Se eu juntar duas uracilas e uma adenina, eu formo o aminoácido leucina. Percebe? Olha só na leucina ali. Ela também pode ser formada por duas uracilas e uma guanina. Então, o código genético, além de universal, ele é degenerado. Por quê? Porque mais de uma combinação de nucleotídeos pode dar origem ao mesmo aminoácido. Então, o código genético, ele está presente em todos os seres vivos. Agora, o genoma de um ser vivo para o outro, ele muda. Beleza. Vamos dar uma olhada nas alternativas agora, então. Letra E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Isso é o conceito de genoma, gente, que é o conceito de código genético. Letra D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Também não, tá? Letra C. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Não, também não. Letra B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. Isso a gente chama de mapeamento genético, né? Então, saber onde estão todos os genes faz parte do genoma também. Mas a gente está procurando o quê? O conceito de código genético. Olha a letra A. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Então, para a questão 112, a alternativa A é a resposta correta. Todo mundo conseguindo acompanhar? Tranquilo até aqui? Essa questão é a questão 114. Para mim, ela é uma das questões mais legais que já apareceram no ENEM. Vamos dar uma olhada aqui. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que os componentes que a gente encontra na célula, eles vão dar uma pista para a gente do que essa célula faz, tá? Então, olha só. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, ó, presta atenção, hormônios proteicos. A partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado dentre as cinco esquematizadas na figura. Então, o que eu quero? Eu quero uma célula que produza muitas proteínas, tá? Bom, o que uma célula precisa para produzir muitas proteínas? Pensa aqui comigo. A primeira coisa é, ela precisa produzir energia. Todos os processos que acontecem na célula precisam de energia. Qual é a organela responsável pela produção de energia nas células animais? A mitocômbria. Então, ó, a primeira coisa que eu quero é uma célula com bastante mitocômbria, tá? E a gente tem que descobrir qual é essa linhagem que vai ser escolhida pelo pesquisador. Então, com isso, a gente consegue eliminar duas alternativas já. A célula de número 1 e a célula de número 5. Porque são as células que apresentam apenas duas mitocôndrias na sua constituição. Então, eu já elimino essas, porque não vai produzir energia suficiente. Muito bem. Eu vou produzir proteína, certo? Essa proteína, ela vai ser produzida no retículo endoplasmático rugoso. Então, eu preciso de uma célula que tenha uma quantidade suficiente de retículo endoplasmático rugoso. Com isso, a gente já elimina, ó, a alternativa 2 também. A gente elimina também a alternativa 3. Porque essas estruturas, essas células, elas só têm dois retículos endoplasmático rugosos. Tudo bem, eu sei que a gente já chegou na resposta, mas eu quero pensar mais algumas coisinhas com vocês aqui. Beleza. Se eu estou produzindo bastante proteína, né? Eu tenho, então, muito retículo endoplasmático rugoso. Então, isso quer dizer que eu estou usando muito os genes que estão presentes na célula. Gente, quando a gente fala sobre genes, né? A gente tem que lembrar que existe no núcleo celular a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina, ela é um nível mais alto de compactação do DNA do que a eucromatina. Então, se uma célula está produzindo pouca proteína, ela vai ter uma quantidade maior de heterocromatina. Se ela está produzindo muita proteína, ela vai ter uma quantidade menor de heterocromatina. Então, veja só. Na célula de número 4, a gente atende todos os critérios. Tem bastante mitocôndria, tem bastante retículo endoplasmático rugoso e tem também pouca heterocromatina. Então, a linhagem escolhida pelo pesquisador deve ser a linhagem de número 4, letra D. Isso aí, Matheus, né? Mitocôndria produz energia, energia é o ATP, na verdade, né? Retículo endoplasmático rugoso tem os ribossomos para produção de proteína. Alternativa D é a resposta correta. Eu gosto muito dessa questão porque ela pede para que você saiba a função das organelas, mas ela exige também do teu raciocínio lógico, né? E essa questão aqui, eu resolvi ela na aula que eu fiz na semana passada, se eu não me engano, em que eu falo sobre os impactos... Faço uma revisão sobre ecologia. Acho que foi duas semanas atrás, na verdade, essa aula. Então, vamos lá. Questão 115. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é... Então, pensa aqui comigo. Quando a gente tem um animal ou uma planta que vive em um ambiente seco, todas as estratégias têm que ser para economia de água, beleza? Tá? Então, a gente vai procurar uma estratégia de economia de água. Vamos dar uma analisada aqui nas alternativas, ó. A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Se eu tenho muitas glândulas sudoríparas na epiderme e eu vivo em um ambiente muito quente, o que vai acontecer? Vai ter perda de água em excesso. Então, também não, né? A gente já descarta isso, ó. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. O ovo com casca, ele é bem importante, porque ele vai evitar a desidratação. Só que assim, gente, o ovo com casca, tá? Ele não está associado à vida no deserto. Foi uma das características que permitiu a conquista do ambiente terrestre de uma forma geral, tá? Então, a gente elimina essa também. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Os répteis, por exemplo, que são animais encontrados no deserto, eles não têm a capacidade de controlar a temperatura corporal. Então, essa não é uma característica evolutiva que está associada a organismos que vivem nesse ambiente. Letra E. Respiração realizada por pulmões folhaços. Gente, os pulmões folhaços, eles são pulmões extremamente finos e tal, que facilitam as trocas gasosas. Muitos insetos, né, apresentam, tá? Pulmões folhaços. E a gente pode ter insetos vivendo no deserto. Só que isso não é uma característica evolutiva associada apenas a esse ambiente. Tranquilo? Ok. Sobra quem? Alternativa B, ó. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. O que que são excretas nitrogenadas, né? São as substâncias que a gente elimina na nossa urina. E aí, pessoal, a gente tem substâncias, tá? Opa. Só um minutinho. Tá certo aqui, tá? É... Só um pouquinho que eu quero ver como é que tá... O slide aqui. Ele deu uma desconfigurada. Mas tá tudo resolvido já. Pronto. Voltamos ao normal já. Então, o que que acontece, gente? As excretas nitrogenadas, né, elas vão ser eliminadas na nossa urina. E aí, tem diversas substâncias que podem ser eliminadas pelos animais. Por exemplo, a amônia, tá? A amônia, ela é uma excreta nitrogenada que ela é muito tóxica, tá? E ela é muito solúvel. Ou seja, ela vai depender de muita água pra ser eliminada. Então, ela vai ser encontrada em animais de ambiente aquático, tá? Porque são animais que não precisam se preocupar com a perda de água. Beleza. Aí, a gente tem o ácido úrico. O ácido úrico, ele é pouco tóxico, tá? E ele é insolúvel em água. Então, ele pode ser eliminado em uma solução semissólida. E isso é interessante pra quem? Pros insetos, pros répteis, pras aves, tá? Inclusive, essa é a forma de excreção que você vai encontrar, então, nos animais de ambiente desértico. Sabe quando você vê as fezes de inseto, por exemplo? Desculpa, as fezes de um pombo, né? Você percebe que tem uma parte branca ali? Então, essa parte branca, na verdade, é o quê? É o ácido úrico que ele tá eliminando. E aí, a gente tem a ureia também, ó. A ureia, ela é menos tóxica que a amônia também, tá? E ela é menos solúvel que a amônia. Ou seja, ela depende de pouca água pra ser eliminada. Nós, animais mamíferos, né? Eliminamos ureia, tá? Então, encontrar nos animais de ambiente terrestre. Por isso que, pra 115, a resposta é a letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, tá? Jefferson, principalmente insetos, tá? Vão apresentar esses pulmões folhaços, beleza? E olha só, a questão 120, né? Essa questão, quando a gente olha pra ela, a tendência é a gente pensar, nossa, que questão difícil, né? Que questão, meu Deus, o que que esse gráfico aí, essa imagem, tá mostrando pra gente? É, mas a gente já já vai conseguir desvendar ela e entender o que que tá sendo ilustrado aí. Leandro, tudo bom, Leandro? Boa tarde, bem-vindo à nossa aula de hoje, tá? Então, beleza. Ó, o processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Então, fica bem atento a esse conceito, tá? Um pesquisador realizou cruzamentos entre nove populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama, estão os resultados de cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Então, olha só, a gente tem ali uma espécie de orquídea e aí você percebe que as flores, as folhas escuras estão indicando, né, indivíduos da Mata Atlântica e as flores claras, as cinzentadinhas, estão indicando indivíduos do cerrado. Ó, e ele fala, né, o doador, ele faz o quê? Ele doa pólen para o receptor. Então, na linha tracejada, a gente está indicando quando a polinização, ela é inviável, ela não acontece, tá? E a linha preta, né, indica quando a polinização, ela é bem sucedida, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que ele está perguntando para a gente, né? Ó, ele vai perguntar para a gente, em quais populações, em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então, daquelas localidades em que não há, tá? Não há troca de genes, beleza? Então, veja só, se não tem troca de genes, eu quero procurar aquelas em que você tem linhas tracejadas, certo? Então, dá uma olhada. Entre a peti e a itirapina, certo? Você tem uma polinização inviável nos dois sentidos. E entre a alcobaça e a marambaia, também, você está observando aí uma polinização inviável nos dois sentidos. E isso que caracteriza um processo de especiação bem evidente já, porque não tem como essas duas espécies daí, que a gente, essas quatro espécies que a gente está citando, na verdade, né, trocarem material genético entre si. Então, como a gente viu, né, essa é uma questão que ela parece complexa, mas ela não é, na verdade. Tanto que a resposta para a questão 120, ó, é a alternativa D, né, itarapina e peti e alcobaça e marambaia. Isso mesmo, Leandro, né, é uma questão que parece difícil, mas, no final das contas, ela é uma questão relativamente fácil. Muito bem. Agora, vamos lá para a questão de número 123, né. Olha o que que ela diz. A utilização de extratos de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países de desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Então, veja só, eu estou falando de parasitoses, né, de doenças infecciosas e de insetos. E eu quero combater uma doença que tem esses critérios aí. Vamos ver qual das doenças que estão listadas aí é transmitida por algum inseto. Ó, letra A, esquistossomose. Gente, a esquistossomose é uma parasitose que vocês precisam saber o ciclo, tá? Então, vale dar uma revisada. Gente, a esquistossomose ela não depende de insetos para o processo de transmissão. Então, a gente elimina ela também. Ela vai ser aquela que vai depender de um caramujo para você ver o processo de amadurecimento da larva, né, para o miracídeo virar uma cercária. E aí, essa cercária é uma larva que fica nadando livremente pela água e consegue penetrar através da pele. Leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana, tá, que está associada à urina do rato, né? Então, o rato, ele acaba tendo essa bactéria. E aí, essa bactéria está presente na urina do rato. Por exemplo, em cenários de enchente, né, é bem possível que essa bactéria esteja aí disponível, presente na água, né? E aí, se você tem uma pessoa que tem uma ferida no pé, na perna, por exemplo, e acaba mergulhando essa ferida na água, ela pode acabar pegando o leptospirose dessa forma. A ranceníase, né, gente? A ranceníase, o processo de transmissão dela não depende de insetos também, tá? Ela pode ser transmitida pelo TOC, né? O que a gente antigamente chamava de lepra. E a AIDS, ela está associada ao vírus HIV, né? E aí, você tem as atividades sexuais sem proteção, né, como uma das fontes de transmissão. A gente tem também, tá, a questão, né, do uso de agulhas contaminadas também como uma fonte de contágio aí pelo HIV. Então, a gente não tem um inseto participando também disso. Só pra quem? A letra C, a leishmaniose. A leishmaniose, ela está associada a um protozoário, tá? É do gênero leishmania. E esse protozoário, ele é transmitido pelo que a gente chama de mosquito palha, popularmente. Mas não é um mosquito, na verdade. O nome correto é flebotomínio, tá? Então, pra questão 123, a alternativa correta é a letra C. Todo mundo acompanhando, tranquilo, até aqui. Beleza. Vamos lá, então, pra questão de número 126. Essa questão aqui, ela fala sobre um conteúdo que eu gosto muito, que é o de fisiologia, né, humana, que é o funcionamento do corpo. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, olha só, o que é o anabolismo, né? Algumas pessoas que praticam esportes aí, elas tomam anabolizantes. Anabolizantes por quê? Porque elas querem produzir novas substâncias no corpo. Então, tudo que é de produção de novas substâncias, né, pro corpo é anabolizante. Por exemplo, por que a insulina tem uma ação anabolizante? Porque ela vai fazer com que a glicose esteja assimilada, seja utilizada pra produção de ATP e que seja armazenada também o excesso dela na forma de glicogênio, tá? E aí, o catabolismo é o contrário, né? Quando você tem a quebra de moléculas, beleza? Então, por exemplo, o glicogênio sendo quebrado vai ser um catabolismo. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, ó, com baixa quantidade de glicose no sangue, isso que hipoglicemia quer dizer, tá? Hippo quer dizer pouca. O hormônio citado que atua no catabolismo vai induzir o organismo A. Muito bem. Então, se eu tenho pouca glicose no sangue, o que que vai acontecer? Você vai ter a produção de um hormônio chamado glucagon, tá? E esse hormônio chamado glucagon, ele vai fazer com que o glicogênio que tá armazenado no interior do fígado, das células do fígado, seja liberado, pra que você aumente a concentração de glicose na corrente sanguínea. E aí, você saia desse quadro de hipoglicemia. Então, olha só a imagem aqui, né? Ele tá mostrando o quê? Que o glucagon vai fazer com que o fígado quebre o glicogênio e libere a glicose. Beleza. Então, agora que a gente já desvendou isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Realizar a fermentação lática. Gente, o processo de fermentação lática, ele vai acontecer nas nossas células musculares quando faltar gás oxigênio, tá? Belezinha? Ó, letra B. Metabolizar anaerobicamente a glicose. Gente, não é processo de metabolização de glicose que a gente tá falando agora, né? A gente tá falando o quê? De quebra do glicogênio. C. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Também não estamos falando sobre produção de aminoácidos. Letra D. Transformar ácidos graxos em glicogênio. Não, eu quero fazer o quê? Com que o glicogênio seja utilizado. Então, a resposta correta é letra E de professora Elisa, tá? Estimular a utilização de glicogênio. Ó, o Matheus tá falando que na plataforma... Ah, sim. Bom, pra quem tá acompanhando aqui e talvez ainda não saiba, eu trabalho também na plataforma Ciência em Ação do professor Paulo Valinho. O Matheus é nosso aluno lá. Então, o Matheus tá falando aqui, ó. Professor, na plataforma só falta estudar ecologia e biotecnologia ainda. Como a senhora me aconselha a revisar além de suas ótimas aulas? Ai, obrigada. Bom, Matheus, quais são os caminhos, né, pra você revisar? Eu acho que assim, ó, fazer exercício, tá? Fazer muito exercício. Acho que é bacana. E você pode rever as aulas dos conteúdos em que você tiver mais dificuldade, tá? Então, pensa nisso, sabe? Ah, eu tenho muita dificuldade em genética. Então, rever as aulas de genética faz mais exercício de genética. Mas é bacana você ir revisando um pouquinho de tudo, tá? Não sei se você faz algum resumo escrito. Também eu costumava fazer resumos escritos. Então, quando eu queria revisar algum conteúdo, eu ia atrás de ler esses resumos. Muito bem. Vamos lá, então, para a última questão. Isso já é pra somente, Elisa. Olha só, essa questão aqui, ela é interessante também. Porque ela é uma questão que, se a gente souber o mínimo de genes, genética, né, e a gente usar o raciocínio lógico, a gente vai conseguir se dar bem nela. Então, acompanha a leitura aqui comigo, ó. Considerem um fragmento ambiental, considerem um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. Ó, frutos, árvore matriz com frutos. E outras cinco que produziram flores e são apenas doadores de pólen, né, DP. Do DP1 ao DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos. Locos é o local em que o gene está inserido, tá? O loco A e o loco B. E marcadores de DNA, né, conforme a figura. Então, o que ele está dizendo? Que eles analisaram a constituição genética de diversas plantas. Uma dessas plantas era a planta matriz, a planta mãe. E essa planta, ela produziu as sementes S1. Então, em M e S1, a gente está vendo a constituição genética da matriz e das sementes. O que ele quer saber? Ele quer saber quem é que foi a doadora de pólen. Bom, gente, esse processo que está sendo mostrado aí é resultado de um processo que a gente chama de eletroforese, tá? A eletroforese, ela vai permitir a identificação dos pesos moleculares, tá? Dos genes que são encontrados nos organismos. A eletroforese, ela também é utilizada, por exemplo, para desvendar crimes, né? Então, olha só. Na matriz, a gente encontra o alelo 1, o alelo 3, né? Para o loco A. E para o loco B, a gente encontra o alelo 3 e o alelo 4. Olha na semente S1. A gente vai encontrar o alelo 1. Ah, então, se tem o alelo 1, é porque veio da matriz o alelo 1. Já que ela tinha o alelo 1 ali no loco A. E no loco B, a gente tem o alelo 3, que também está associado à matriz. Ok. Então, qual é o loco que ela não recebeu, né? Qual é o alelo que ela não recebeu da matriz? O alelo 2 do loco A. E aí, eu te pergunto. Onde é que a gente encontra esse alelo nos doadores de pólen? A gente vai encontrar no DP2 e no DP5. Tranquilo? Tá, mas por que não pode ser o DP2? Porque no DP2, a gente observa a presença do alelo 5. E a gente não tem o alelo 5 na semente. Agora, olha o DP5. A gente tem lá o alelo 2, que a gente estava procurando. E a gente tem para o loco B o alelo 3. Que também está presente na semente. Então, a doadora do pólen foi DP5. Aqui, de novo, letra E de Elisa. Mateus, está dizendo aqui. Sim, eu faço uns resumos. Acho que respiração celular, que é o conteúdo mais complicado. Mas não sei como costuma cair o neném. Olha só que sorte, Mateus. Na semana que vem, na quinta-feira, lá no canal do Ciência em Ação e dentro da plataforma, a aula que eu vou dar é sobre respiração celular. A gente vai falar sobre respiração celular e a gente vai falar sobre fermentação também. E aí, eu posso explorar como que esse conteúdo aparece no Enem. Combinado, tá? É na quinta-feira que vem, às 3 da tarde. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma perguntinha? Essa prova, estava uma prova bacana de resolver, tá? E ela mostra justamente as tendências que a gente sempre vê no Enem, né? Muita questão de ecologia, coisas de biotecnologia, coisas de citologia. Então, por hoje, a gente vai encerrando o nosso encontro. Agradeço a companhia de vocês aí para a gente estar resolvendo essas questões. Até a semana que vem.